oi gente as catacas caem na rua choveu aqui agora choveu, olha a enxurrada deixar o bagunceirinho um pouco barrado para não virar uma espuleta no barro se não já viu né quando chove é bom para achar vamos achar aqui uma uma boa olha olha aqui vai gostar dessa é boa na enxurrada da chuva aproveitar a água da chuva olha essa é boa gemão essa gemada só o grito eu quero ir quero ir também muita bagunça do barro aqui ele nada no barro né ele suja tudo pula lá dentro tem que comprar um cachotinho para ele andar na gaiola vamos achar mais para cá tem umas fomelles eu já estou achando bastante que você está dando uma olhadinha que parece jogar mais um pouco aqui e choveu também fica bom para ver aqui lava aparece as outras que tem que escondida chovão boa olha ela ainda está chovendo é aqui é um pé d'água pegou nós nós estávamos fazendo um vídeo para vocês numa cascalheira um areiro né caiu um toro é é é é será que essa é se for é grande vamos tirar essa aqui para ver nossa não acredito será gente se for você bamburrou e essa aqui bamburrou no meio da rua meu Deus olha o tamanho transparente no meio da calçada gente olha é boa muito grande fomezão olha da outra vez acho que nós passamos em cima dela e não viu né porque estava essa foi boa essa aqui foi essa já estava desanimando achando que não tinha mais mas tem ainda tem olha o buracão dela olha o buracão dela essa aqui será que não é também não? olha o buracão melada gente está grande as mais lindinhas não relaxou tudo olha o buracão as lindinhas não relaxou tudo geminha estão olhando as de cor porque quando chove fica mais fácil ver elas também lava mais fumê né sim já está fazendo uns partes lindas sim ela é lá perto do mataburro não dá para ver essa aqui já não bora lá bora para lá aqui essa é boa essa é boa ela foi grande olha essa também está um pouco grande a gente olha assim as vezes eu acho que não é né olha o lugar que lava laguinha da chuva olha gema gema parece uma letra D né sim D linda 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 demais vamos achar mais espia essa aí é mais pequenininha olha 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 que racha olha que racha olha uma lá olha molhada acha de longe vamos corre lá no mataburro antes que já seca antes que seca olha aí outra essa aqui não está boa não 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 é não aparecendo conforme o carro vai passando e mexendo nelas elas vão secando olha não está boa não mas é só que ele não está está vermelho é só mostrar a roupa olha a raslistra que linda ó de óxido de ferro vermelhão deu uma bamburrada aqui já deu né olha o quarto só olha que bonitinho o Miguel já nunca nem quer saber mais de quartos deixa ele aí olha o tamanho desse esse também é um quarto quartos eita ai tenho medo de cair nesse buraco cai não é só buraco se cair é uma burra 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 olha onde tem uma lado do lado lado do lado lado do lado da turca vamos olhar para o cascais vamos olhar para o cascais choveu, está fresquinho não está fazendo nada filma você achou tipo assim mas é deixa eu lavar ali olha que lindo é um fumê vamos ver a claridade olha dá para ver? dá para ver fumesão olha que fumesinho linda, linda, linda assim ela fica bem pretinha só assim eu acho que é bem pretinha aham, aí tem transparência né cristalina dá para ver, não a toa é boa aqui aqui é o su fumesinha muriões tem o muriões tem o conhaque tem o citrinho na beira citrinho olha olha é nossa, agora deu uma limpada boa mas diminuiu a folha está acabando está acabando procurar com bastante? calma bastante olhar bem, ainda acha alguma né tem uma diminuída boa né é uma natureza é uma natureza tem uma bem barata o que você achou uma amarela aquele dia também? é está meio trincada né essa está boa está boa também está boa vamos levando olha essa pesca está boa essa pesca está boa olha já estava desanimando indo embora ainda não acha água vamos lá em cima ali tem uma poça boa deixa eu ir lá em cima lavar mais olha gente granada olha o que eu achei maravilha olha achei também você achou uma grandona naquela hora olha gente do céu mais uma coleção coleção nada aqui uns dias vermelho aqui dentro costuma dar rubi no quartos também rubi no quartos mas isso ai não é não é óxido de ferro é vermelhinho que legal agora eu posso ir embora né agora eu também posso né estou liberado agora nós podemos ir embora ganhamos dia é tudo no goiás então que outra uma bolinha olha a outra lá cadê gente duas olha a bambu rama olha a outra lá olha uma olhadinha ali vamos embora gente bambu rama maior que o céu agradeço foi nós volta gente tchau